Motivar e aprimorar o conhecimento dos funcionários. Esse é um dos pilares do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS da Unicamp. Dia 9 de março, o talk show com o tema Gestão em Tempos de Avanços Tecnológicos foi uma das iniciativas nessa direção. Quem conduziu o bate-papo foi o jornalista da CBN, Roberto Nonato, que discutiu a comunicação de massa e pessoal e comentou os impactos na sociedade. Os impactos são agilidade, acho que hoje a gente tem muito mais agilidade de resposta e de interação com o público do que tínhamos há 30 anos. Com os veículos de comunicação, acho que hoje eu tenho muito mais interação com o ouvinte, com o telespectador, enfim. Por outro lado, na comunicação pessoal, eu vejo que muitas vezes a gente acaba não se comunicando no face to face, no face a face. Você acaba deixando um pouco isso do lado e se comunicando por rede social ou através de outro tipo de dispositivo. Então parece até um paradoxo. Ao mesmo tempo em que você tem mais interação com o teu ouvinte, no dia a dia você acaba perdendo um pouco essa interação no cara a cara. Hoje em dia você já não faz uma ligação, você manda um WhatsApp. Hoje em dia você já não marca um encontro para conversar, você manda uma resposta pelo Facebook ou pelo Twitter. Então é esse tipo de relação que eu pretendo mostrar um pouco. Então os impactos foram esses. Eu tenho muito mais agilidade hoje com o meu ouvinte, mas na comunicação pessoal nem sempre essa aproximação ocorre. Com um clima bem descontraído, Carlos Alberto Júlio falou sobre gestão descomplicada. Destacou a invasão da tecnologia no mundo dos negócios e a importância da troca de conhecimento entre as gerações. Não perca o seu poder ou a sua capacidade de se admirar com o novo. Talvez a característica mais importante do empreendedorismo, do trabalho humano, é a curiosidade. Porque tudo que nós estamos vendo, esse microfone, aquela câmera ali, ou mesmo o giz que escrevia na lousa, é porque alguém perguntou, como é que eu faço para escrever para todo mundo ver? Como é que eu faço para gravar, para filmar? Isso é o produto da curiosidade. Quando a gente perde a curiosidade, a gente perde a capacidade de criar. Criatividade é você pensar no novo. Inovação é você fazer esse novo acontecer. Mas o que norteia tudo isso é a curiosidade. E nós estamos deixando de ser curiosos em muitos aspectos. Nós estamos nos acomodando, estamos esperando acontecer. E hoje o mundo é daqueles que fazem acontecer, não daqueles que observam. Edson Lins, coordenador do GGBS, comenta sobre a importância do evento. E há algumas situações que até são mais animadoras, que as pessoas repensam a sua trajetória, até mesmo na perspectiva de fora da Unicamp, olhando para fora, olhando para dentro, e elas repensam um pouco a sua trajetória profissional. Os perfis que estão entrando na universidade agora, diferem um pouco dos perfis que construíram a universidade. Todos eles têm a sua importância e a grande importância. Mas são momentos diferentes. Então, há aquele colega nosso, como eu, por exemplo, que estava na Unicamp há muito tempo, mas a Unicamp nunca nos permitiu ficar acomodado. A gente sempre foi desafiado nesse tempo todo. E as novas gerações chegam e já encontram um pouco isso organizado, mas também querem contribuir, porque nada é estático, nada é definitivo. Então, esses eventos permitem esses encontros também, de gerações, de repensar, de reflexão. Eu acho que tudo isso contribui para a melhoria da universidade no papel que ela tem em relação à sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto